Novamente com um espaço para a prática do esporte, o boliche regional está retomando o seu calendário. E o grande torneio de tercetos aconteceu em Varza Grande. Os bolicheiros da Baixada Cliabana ficaram muito tempo sem um espaço para os treinos. Este ano foi inaugurado um boliche em Varza Grande e acabou atraindo até aqueles que nunca tiveram contato com o esporte. E com o objetivo de trazer ainda mais jogadores, a Federação Mato Grossense de Boliche organizou um torneio de tercetos. Nós mobilizamos a turma para fazer um campeonato de tercetos, com dois homens e uma mulher. Então dessa forma nós incentivamos a surgir mais mulheres principiantes, novatas, que são alunas, outras esposas que vieram para poder formar esse terceto e fazer essa grande integração. E funcionou. A Leia, por exemplo, ficou um ano sem jogar e aproveitou o torneio para relembrar os velhos tempos. Uma das exigências minhas foi de não jogar com pessoas profissionais. Eu joguei já há 25 anos atrás, estou parada, né? Voltei tem duas semanas e eu pedi assim, ó, que era novato, que era pessoa que está começando agora, para não ter cobrança nem minha nem deles e assim, para integrar, interar, sabe? É o objetivo, inclusive, do campeonato, a integração. Crianças, jovens, adultos, o torneio de boliche reuniu amigos e familiares de todas as idades, com uma premiação para as três melhores equipes. Eu que amo boliche, ficamos tristes, nós íamos em Campo Verde treinar para poder não deixar de jogar. E o ano passado, ainda mesmo sem boliche, nós fomos em São Paulo, com a seleção de Mato Grosso, e trouxemos o vice-campeão. Foi um evento assim, que todo mundo falava, ó, não precisa ter boliche, né, para treinar, mas nós, esse ano, não tivemos sorte. Lá no Rio de Janeiro, nós fomos bem classificados. Nós temos a premiação para o terceiro campeão, para o vice e o terceiro lugar, e temos também, para o individual, que são os destaques que cada um faz na pontuação individual. Esse foi o primeiro campeonato após a inauguração do boliche, e com tanta procura, a ideia agora é promover ainda mais turnês. Acho maravilhoso, queria parabenizar até o proprietário do boliche, e espero que na nossa cidade também tenha, porque eu comecei tudo a brincar, né, eu falo de sair de casa, estou indo viajar para jogar boliche, vou para outra cidade, né, mas está maravilhoso. Quem nunca jogou e quer tentar jogar boliche, tem algum segredo? O segredo é suportar a bola e jogar para frente, o restante é consequência e os pinos caem.